E aí pessoal, beleza? Eu resolvi trazer pra vocês um jogo bem simples, bem rapidinho. Eu vou deixar aqui, não é pra baixar, é bem simples, rapidinho. Desculpa pessoal, minha garganta tá meio mal esses dias. Esse joguinho é bem simples, se chama Happy Wheels, como vocês podem ver. É um jogo que consiste em fazer níveis e terminar em um monte de... tem um monte de mapas aqui. Tem mapas até de tempo running, coisa mal pra vocês. Eu resolvi começar por esse mapa, Ultimate Payback. Eu ouvi falar que é de um carinha ninja, sei lá. Vou jogar. Play Now. Ah, don't move, suca. Suca. Sei lá. Su... Ya. Puts. Oh God! Matei o elf. Foda. Fedeu, mano. Fedeu, fedido. Uou, tio bem! Eu... Não, o pessoal falou que era um carinha ninja. Onde é que era um carinha ninja? Meu tio. Nossa, Payback time. Ahaha, tiozinho, não me falam mesmo. Nsim! K으�j抱! Ah, bigodore! Ah, legal! Legalzinho! Deixa eu ver aqui, um outro mapa. Oh... Eu não posso falar isso no meu canal, cara, eu não ouvi isso. Tá, ele morreu com um, mas... Ah, sei lá com o que ele morreu, a mulherzinha tá chorando, eu vou tentar matar ela. Não tem como. Bom, pelo menos o marido dela, fala trouxa. Keep out! Nossa, tem que pensar que Minecraft vai você demorar um ano só pra roubar uma porta de ferro. Lógica do mundo. Laboratório de Ciência não natural. Interessante. Nunca vi isso, não ia ver. Ah, lixo. Vomitaram aí dentro. Que nojo. Pula. Pula. Um monte de gente já fez esse vídeo de Happy Wheels, mas eu, como meu canal não, eu resolvi trazer esse primeiro porque é um dos mais velhos que tem. Eu lembro que eu já joguei, eu já joguei uma vez esse jogo, só que eu era bem menor ainda. Mas eu era bom, eu era bom esse jogo assim. Viajando no tempo. Dei o relógio. Oh, perfeito o mapa. Gostei. Opa, pessoal. Uh, subindo no meu derino. Fizeram, pegaram coisa pelas costas. Não sei que vocês me entendem. Pula a pedra. Bem, obrigado por me achar. Eu fiquei preso nessa pedra. É amigo, me desculpe, mas antes você do que eu. Tchau. Madeira. Out. Ele perdeu alguma coisa. Ovos, 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 ovos. Ah, meu Deus. Ah, tem que quebrar alguma coisa. Não, não, não devia ter quebrado. Era só eu passar direto. Bom, volta. Eu acho que eu tinha visto isso, uma caverna. Aí, beleza. Nossa, meu pé. Que lá é meu pé? Não, impressionante. Você passou pela água e ela não te mudou. É. Isso acontece nas melhores famílias. Ahn. Land hit. Eject. Legal. Peguei aqui. Uhuuu. Triceira top. Hedgehog. Monster kill. Caraca. Ai. Enrabara, mano. Beleza. Mas legal. Eu comecei pelo segundo porque eu não sei. De seguir a ordem. Red. Quando vocês começam a jogar. Espere para esse. Para a tela. Ficar para cima. De tela que leve. Bom. Eu vou jogar só 5 levels aqui com vocês. Que só pra mostrar mesmo. Não é. Nada. Como que eu posso dizer. Muito comprido. Uhuuu. Tem carro, mano. Eu não vou ler a missão. Vocês lembram. Eu acho que eu precisava ter lido a missão. Ah. Um. 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 Eu acho que isso seria um... Legal! É, virou Harry Potter, o carro voa. Cadê o Rony? Rony, né? Tem que voltar pro banco. Uau, cara! Olha, eu tenho uma coisinha de dinheiro aqui, mais suave. Olha, eu passei. Avelinha gordona, minha tia... Ah, não, só que não. Happy Wheels. Não é ridículo pra esse coisa, porque Happy Wheels, rodas felizes. Tipo, muito a ver, né? Hum... Só isso? Ah, beleza. Não. Hum... Não vou avaliar. Hum... alguma coisa me disse que não era pra gente ter feito isso isso deve ter feito isso bom, de novo, antes de você do Kira BANANA mas isso tensão que agressividade, pra que fazer isso morre, desgraça vai, 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 vai a cestinha, mais dura que tudo vai, volta seriously man deixa de ser bicho recalcado ai sim seja homem mano, seja homem agora tem que pular esse carinha de terno morreu não posso no, do capacete pular mesmo olha como arrombar uma porta porta, é uma porta como arrombar uma porta volta volta cavaleiro de ouro versus cavaleiro, não cavaleiro da noite sei lá não, ignite, ou ignite então acho que eles erraram na escrita B não, 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 não volta, volta e aí hold up for one second grab space charge nossa, meu carinha ficou todo torto bish nossa, sou muito matado first place bom, esse foi o quarto então vamos no último eu vou deixar o link do jogo, aqui na descrição porque não é jogo baixado é jogo direto da internet caraca mano deixa, deixa passar os links aqui caramba, que pancada bota o meu tio bom, volta tá, eu tenho que ir rápido corre, corre, corre aí moleque ah, meu Deus nossa, que gordura e aí e aí e aí e aí isso morreu com uma garra na bunda coitado bom, é e aí a combinação e aí 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 o body body corpo vai vai gazela não, não morre não morre não morre não morre não cê surdo vale de não morrer ah, cê morre pô cê puta de mancos cê mancos volta, 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 volta e aí e aí vai e aí e aí e aí e aí e aí e aí a brinaceta no meu capô olha que foga bom, beleza bom galera, é isso peraí bom galera, é isso se vocês gostaram, cliquem no gostei se gostaram bastante, favoritem o vídeo que isso ajuda demais demais na divulgação do próprio e eu queria pedir pra se inscrever no meu canal ele é novinho e eu conto com a ajuda de vocês pra fazerem esse canal crescer valeu e até a próxima